E continuamos circulando pelo Brasil inteiro para descobrir o que é esse evento que vai acontecer dia 4 de dezembro em Curitiba, Cowboy Forever. Estamos atrás de Vitor e Léo para descobrir, participam ou não participam? Cowboy Forever dia 4 de dezembro, Espo Trade. Vamos lá, na balada. Estranha é ficar mal, você é meu meu barco, tudo em nós morreu, o momento é cheio e volta, e o seu jardim só mexer. E chegamos agora a Porto Belo, atrás de Vitor e Léo, porque dia 4 de dezembro, encontro marcado em Curitiba. Vitor, Cowboy Forever é um evento também que é sucesso no Brasil inteiro, né? Sempre, bacana. Em vários estados a gente já participou e é sempre uma festa bacana, artística, onde vários artistas participam. E nós estaremos nesse aí, no dia 4 de dezembro, em Curitiba. Então, olha, Léo, eu sei que é um evento que vai ter a participação de vocês, Michel Telói, João Bosco e Vinícius. Vocês que estão no Brasil inteiro, como é que é o convívio com as outras pessoas, os outros artistas? Super tranquilo, cara. A gente tem um relacionamento bacana, embora a gente tenha muito pouco tempo para conviver, mas sempre quando a gente está junto é tranquilo. O público sai ganhando, né? Com grandes artistas. Curitiba sempre nos recebe muito bem, eu tenho certeza que vai ser uma noite linda. Cowboy Forever. Dia 4 de dezembro, todo mundo lá? Vitor e Léo. Música Chegamos agora aqui em Porto Belo, Porto Belo Master Hall, de Omar, no palco, Vitor e Léo. Graças a Deus. Prazer em receber vocês aí, Marcelo. A equipe na balada. Hoje Vitor e Léo aqui, casa lotada. E já preparando o show para o final do ano, em janeiro e fevereiro. Queremos fazer, vamos trazer vários shows aí. Já tem contratado Maria Cili Rodolfo, Michel Telói, Jorge Matheus, Fernando Sorocaba. Como se tiram? Tudo isso? Estou lembrando. Bem, mas daí na próxima vez vou te falar melhor. Mas é vários shows bons aí. Então, olha, Porto Belo Master Hall é muito fácil de se encontrar. Olha, chegou em Porto Belo, é a primeira casa. De Omar, a casa está lotada hoje. Mais ou menos quantas pessoas hoje aqui? A nossa casa aqui a capacidade é para 8 mil pessoas. Eu imagino que esteja quase capacidade total. Ih, que povo bonito, né Marcelo? Ah, mas é Vitor e Léo é tiro certo, né? Não, não é só Vitor e Léo. Aqui todo show é um povo bonito. A região aqui é maravilhosa. Vamos fazer o seguinte, olha, nós estamos gravando hoje em novembro. Logo, logo tem dezembro, janeiro. A programação de verão que o Diomar vai apresentar para nós é bacana. São vários shows e só shows da pesada, né? Aqui é só showbão e só povo bonito. Nas próximas entrevistas nós vamos dar bem certinho os dias também. Então tá certo. Vamos fazer o seguinte, Diomar. Janeiro, vamos cumprir tudo isso aí? Um abraço para o pessoal na balada, para os fãs. E apareço no Porto Belo Master Hall. E continuamos aqui em Porto Belo, no Porto Belo Master Hall. Vem cá, Andréa. Tá chegando o final de ano e o Réveillon promete muito aqui em Porto Belo, né? Muitas novidades. Não é melhor que uma casa como o Porto Belo Master Hall. Uma casa coberta, climatizada. E vamos trazer novidades. O Réveillon das Estrelas 2011 com artistas globais confirmados como a Nath. A Nath do Big Brother Brasil e capa da Playboy de novembro. Vem cá. Sem contar que são vários DJs. Cara, open bar de champanhe. Open bar de champanhe na virada do ano. Várias atrações. Sertanês Universitário, Axé, DJ de São Paulo, Santa Catarina e globais circulando pela Casa de Avips e Camarotes. Não tem como começar o 2011 da melhor maneira aqui em Porto Belo. Exatamente. E vocês estão intimados para estarem aqui conosco. Olha, continuamos aqui no Porto Belo Master Hall. Show do Vitor e Léo, cara. Fantástico. Encontrei o amigo Dindo. Dindo, quanto tempo? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Estamos morando aqui em Balneário Camburu com uma nova casa, com o Porto Marino aí, fazendo muito sucesso. Olha, Dindo, isso é verdade. Sentiu sua falta em Curitiba? Quanto tempo já tá aqui em Balneário? Fazer um ano agora no mês de... Terminou esse mês de novembro, a gente faz um ano. Inaugurei a casa, tá fazendo mais ou menos uns 60 dias. Ficou muito lindo, muito bacana. Convidar o povo de Curitiba pra vir prestigiar a gente. Muito fera a nossa casa. Olha, Dindo, vou dizer o seguinte. Numa próxima visita, eu vou lá ver tua casa. Pode ser? Numa próxima visita, nada. Terminando aqui, a gente vai passar, vai conhecer minha casa hoje e amanhã pra nos prestigiar também e vim conhecer a nossa casa. Tchau, tchau, tchau.